galera nós estamos aqui no mato na roça tá replantando cana galera churrando tá chovendo agora o ônibus tá parado em cima mas tá tudo no ônibus nós não sabe como é que não vai sair daqui tá muito longe da pista galera nós estamos replantando cana aqui ó aí eu tô descendo no fundo aqui para mostrar para se dá para nós sair para ir embora vou mostrar para vocês onde lá em cima parado lá ó eu dou um zoom nele aqui para mostrar para vocês aqui ó ó lá ó a galera tá toda lá lá escondendo a chuva agora vamos descer lá embaixo lá para ver se dá para nós sair daqui eu não sei se vai dar para sair viu churrando benção de deus só chuva aqui em são paulo galera mostrar para você olha para começar esse ônibus para passar aqui ó aqui passa ó ó aqui nós tá de morro abaixo só que lá no fundo vamos ver como que tá lá só chuva 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 ó ó tempão aí ó ó aqui por acaso se fosse morro acima não subia aqui é dessa e daqui na usina tá longe para vir trator aqui longe mas longe mesmo da uns 70 ou 80 km ou mais ainda que onde é que a usina e já já chegou lá dá uma parada aqui galera é a tá meio longe ainda ó ó o tempão aí só chuva Tá quase chegando Da que eu vou mostrar pra vocês ali Nossa chuva Outro dia nós tava lá embaixo Aí nós correu lá Pra ficar mais perto da pista Outro dia não, foi ontem Só que a chuva não veio Veio, veio, mas subiu longe Hoje como nós pensamos que não ia chover Desceu o caldo Vou mostrar pra vocês Ih, já não veio onde mais Tá vendo? Ó a galera tá começando A chuva parece que vai parar um pouco Só que nós largamos As duas horas da tarde Olha aqui, por exemplo Aqui ó Ó, só pra vocês verem Ó Ó o oranhão que tá aqui ó Ele pega o embalo Ele sai Já tá tudo começando a encher de água aqui ó Olha Aqui na descida ele sai Mas o problema galera ó O problema é ali ó Eu vou chegar lá pra mostrar pra vocês Galera aproveitando esse vidinho aqui Eu vou mostrar pra vocês Um pato do mato ó Olha lá Vou ver se eu consigo puxar no zoom aqui Que ele não vai dar tempo não Olha lá Olha lá, dois ó Um patinho novo ó Pera aí, eu vou puxar aqui no zoom Pra vocês verem ó Olha lá ó Tá vendo lá ó Eu vou chegando bem devagarzinho galera Aproveitar o Nosso vídeo aqui E mostrar pra vocês lá O pato do mato Olha lá, pera aí Vamos ver se eu consigo Esse cara já me viu aqui ó Olha lá ó Tá vendo lá Ele já me viu já Vou chegando bem devagarzinho aqui Olha o jogo que está lá Tá vendo ó Vou dar mais um zoom aqui ó Olha aí ó Olha lá ó Já me viu já ó Olha só tá a sombrinha dele Ele tá vendo aí ó Ele já não juro que está aí ó Olha lá Olha lá Ó Bem longe mesmo Olha aí ó Ó galera Tá chegando aqui mas Graças a Deus O negócio aqui ó Não tá com areia igual eu pensei não Vai que paisagem de medo aqui meus amigos ó Vai pra vocês verem aí ó Vai pra lá pra vocês verem aí ó Vai pra lá pra vocês verem aí ó Né carnalinha Olha os bigodinhos ó Lá do tempo da chuva Vem aí ó Olha Como que é bonito né galera Fica tudo alegre por causa da chuva ó Olha Galera Tamo no mato sem cachorro Sabe que é no mato sem cachorro Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha Olha o problema aqui galera Olha Olha o problema aqui galera Pra não ir embora Jesus amado Olha o tamanho desse buraco E olha aqui ó Olha aqui ó Hum O anjo não passa aqui galera Olha os partinhos lá galera Vou dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês Olha o que é no mato sem cachorro Olha o que é no mato sem cachorro O que é a passagem dela aqui ó Olha o que é no mato sem cachorro Olha o que é no mato sem cachorro Passa ou não passa Aí ó Nós estamos na água No mato sem cachorro Você já viu no mato sem cachorro E aqui passa ó Aí ó Aí ó Aí ó Tá vendo Igual vou subir lá em cima galera E mostrar pra vocês Onde é que Onde é que o anjo está Galera Eu cheguei aqui mais pra cima galera Nem aqui ele sobe ó Não sobe aqui galera Eu não sei o que vai acontecer Lá ele não sai de ré Ele não vira lá Ele não vira lá Que não tem virador Olha pra vocês Eu vou subir mais pra cima Que eu vou mostrar pra vocês Onde é que ele está Olha pra vocês Ele não sobe aqui também Mas nem a pau Já viu falar assim Nem a pau Juvenal Vê se ele sobe aqui Olha pra vocês Vê aqui ó Não sobe Não sei o que vai acontecer Hoje Ó Não sobe aqui também Você não sai de ré Mas se Deus quiser Ele sai de ré Olha lá Vou ver se eu consigo Dar um zoom aqui Onde é que ele está lá Olha Olha ele aí ó E o O moço está ligando pra mim Tá vendo lá Galera O próximo vídeo que eu gravar Eu vou contar Pra vocês o que aconteceu Falou? Fica com Deus Abraço Beleza? Fica com Deus Vamos ver o que vai dar Nesse 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 dia de hoje Abraço pra todos Fui Até o próximo vídeo Eu conto pra vocês O que que aconteceu Tchau Fui Fica aí canal pra descer a ladeira o outro ponto aqui não vai descer não o outro dá pra cá, dá não tem lá tá saindo, tá saindo aqui o meu parceiro de vídeo aqui galera nosso Firmino, dá um alô aí dá um alô pra galera aí boa tarde toda a galera aí olha o caseiro preguiçoso aqui galera é por causa que nós estamos dando a maior parte é de pé porque o busão não consegue segurar aí nós temos que andar de pé o caseiro preguiçoso eu não tirei ainda olha aqui onde passou aqui do jeito que passou aqui se tiver cheio de gente já era mas nessa voltinha aqui não sei como é que passou aqui rapaz foi só por Deus mesmo viu lá a marceira aí olha 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 sem camisa só lama mesmo viu Deus que viu nós que saiu para lá na casa lá é isso aí galera fui com sucesso a barra de Deus o motorista que é meio é bom é bom o motorista é bom graças a Deus correu tudo bem vocês viram o que eu ia falar no vídeo eu estou falando fui até o próximo vídeo fica com Deus olha lá a galera está toda se montando mais lá fui abraço para todos correu tudo bem graças a Deus até o próximo vídeo até o próximo vídeo